Oi gente, estou aqui novamente para dar uma dica bem legal para vocês. Olha, que lindo esse pé de romã, né? Você sabia que a folha da romã é remédio? É, ela ajuda no processo de emagrecimento, o chá da folha de romã. É ótimo também para banhos, principalmente quando você tem alguma informação na pele. Você fazer o chá da folha de romã e fazer banhos quentes. E a romã, olha que tamanzinha aqui, olha, que ela está aqui pequenininha, né? Mas a casca da romã, ela é ótima com uma distrigente anti-inflamatória, você pode fazer gargarejo, tá? Fazer o chá e fazer gargarejo para a inflamação de garganta. Se você fizer o chá da casca de romã, você pega uma romã, pode cortar ela com semente e tudo, ferve em um litro de água, tá? Deixa dar uma fervura, depois espera 20 minutos, coa e coloca uma colher de sopa, cada vez que você for usar, de vinagre, de maçã e meio copo do suco de casca de romã e faz gargarejo umas 4, 5 vezes ao dia. Para a garganta é excelente. E o suco da semente romã também é um poderoso antioxidante, é um dos melhores antioxidantes que tem. Existe até óleo de romã para rejuvenescimento, tá? Da pele, que é maravilhoso o óleo de romã, tá? Então, realmente esse frutinho aqui é poderoso. E eu vou ensinar para vocês agora um suco para gripe, tá? Esse suco, você que está aí com gripe, com mal-estar, tomando um monte de remédio, tá? Você também pode tomar esse suco para te ajudar, tá? Olha, eu vou usar aqui um pedaço de... Como é que chama isso aqui mesmo? Fui, vou usar um pedaço de pimentão. Nossa! Só que confugiu assim. Deve parar de rir. Eu ia falar de estragar tudo. Cara, eu tô... Você precisa ter minha sua cara. Eu vou te mostrar. Eu aguento. Eu nunca chorei. Olha, chorar de ali é muito bom. Bem que me falaram. Viu? Viu?